E agora a gente entra em materiais e utensílios. Qual que é a primeira coisa? Ó, vamos ver. O material indispensável que vocês recomendam para uma pessoa. Alguma pessoa que está começando agora e você tem que falar para ela, olha, você pode escolher um item. Ah, então escolha este item que vai te ajudar muito. Catolina, diferente de um EVA, de um tecido, o MDF branco, você pode jogar até cúrcuma nele, que depois você passa um paninho e sai. Você pode jogar calda de chocolate, você pode inventar, você pode bagunçar a cena da sua foto, depois você passou um paninho, está novo, encosta no canto, no ocupa espaço, está zero. Então é muito bom, tá? É muito bom para quem está começando. Lembra que eu falei na aula de ontem? Se você está começando agora, você pega o ângulo de cima, que é muito bom, você pode pegar essa solução desse tripé, colocar o seu celular aqui paradinho, o MDF embaixo e você começa a fazer suas fotos. Então isso já é um baita de um passo para você, que está começando agora. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu separei alguns panos. Então assim, você precisa de tudo isso? Não, você não precisa. Qual que é o pano que eu mais uso em todas as fotos? É esse daqui, ó. É essa parada aqui. Isso daqui é um pano de prato surrado, comum, de algodão, tá? É um algodão mais fininho. Por que ele é de algodão fininho? Porque ele não fica com marca de dobra. Fica um pouquinho, mas daqui a pouco ele sai. Eu estico ele, eu dou uma bagunçada e ele sai. E ele, está vendo que ele dobra de boa, ó? Ele é macio. Isso daqui ajuda eu compor as cenas da minha foto. E eu vou mostrar alguns exemplos onde eu usei isso daqui para compor as minhas fotos de comida. E você vai ver como isso funciona muito bem, tá? Então, é um simples pano, pessoal. Um pedaço de tecido, tá bom? Não é assim, Beto, aonde compra este pano? Cara, é um pano qualquer. Você já deve ter na tua casa, tá? E se você tiver, por exemplo, ó. Aqui é um cachecol. Cara, não é um pano. É um cachecol que eu peguei. Era da minha mãe. E eu pedi emprestado e nunca mais devolvi. E ele serve para compor as minhas fotos também. Ele é um tecido tipo, sei lá, é mais macio. É tipo um linho. E funciona muito bem. É para comida? Não. É um cachecol de pôr no pescoço. Mas ele compõe as minhas fotos de comida. Então, arruma algum paninho qualquer para você começar. Isso também é bom, tá? Tem gente que se apega a material para fazer foto de comida. E fica só nessa questão do material. E, às vezes, sofre porque não tem material. Não tem dinheiro para investir em material. Enfim. E aí, não faz foto de comida. Fica travada. Ah, não tenho material. Não vou fazer foto. E para. E não para para reparar na cozinha como tem um monte de elementos que podem servir nas suas fotos de comida. E eu estou falando de ingredientes. Ingredientes são... É um caminho muito bom para você começar. Por quê? Está à disposição. E são fotogênicos. Comida gera conexão com comida. É difícil você errar a mão numa foto quando você está usando ingredientes para compor. Diferente de você pegar, por exemplo, a colher do Mickey e tentar colocar numa foto. Se você coloca um ramo de alecrim, é mais fácil de acertar. Então, você pode buscar na sua cozinha ou até no supermercado, pegar... Nossa, está passando helicóptero aqui do lado. Ô, louco. Você pode pegar, por exemplo, especiarias mais brutas. Então, por exemplo, se você pegar canela em pau... Canela em pau é super fotogênica e ela aparece mais do que a canela em pó. A canela em pó pode ser bonita, mas o pó de canela... Ninguém vai saber se é o pó de canela, se é cacau ou se é café, alguma coisa do tipo. Às vezes, na foto, a pessoa se confunde. Então, se você pegar especiarias in natura, né? Mas como ela veio ao mundo, elas são mais fotogênicas. Anis estrelado é muito bom. Pimenta do reino é muito bom. Ralada ou inteira. Aquela pimentinha vermelha. Isso tudo não é perecível. Você pode ter, assim... Eu posso ter aqui... Eu tenho, inclusive... Não vou pegar agora que está embaixo da plaquinha. Essa caixinha aqui, ela é tipo uma caixinha de chá que tem aqueles nichos. E eu deixo anis estrelado, canela em pau, pimenta do reino, pimenta vermelha, pimenta preta. E fica ali uma caixinha de especiarias. Aquilo não vence. Depois de tirar a foto, eu recolho, guardo de novo na caixinha. E custa barato. Não é uma regra, tá? Mas é legal você usar na foto ingredientes que têm a ver, sabores que têm a ver com aquela receita. Mas tem alguns casos que não são obrigatórios. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, tem uma foto de brownie de chocolate que eu gosto muito, uma que eu fiz. Que é o brownie todo desenhadão com fios de chocolate. Então eu tenho o marrom do brownie, eu tenho os fios de chocolate, a cauda, que também é marrom, só que numa outra tonalidade. E um fundo branco. Eu falei, puxa, mas está marrom e branco, né? Falta uma vida nessa foto. O que eu fiz? Eu coloquei uma folhinha de hortelã em cima do brownie, decorando ele. Tem hortelã no brownie? Não, não tem. Foi simplesmente para dar um toque de frescor, tá? Então, algumas vezes, você pode sair um pouco dessa regra. Mas é interessante. Se você usar isso para fortalecer a mensagem que a sua foto está passando, melhor. Por exemplo, se eu posto um mingau de especiarias. E eu coloco as especiarias na foto. Ou um bolo de pão de mel. Você coloca o bolo de pão de mel na foto, é uma ideia que você passa. Agora, se você coloca o bolo de pão de mel com as especiarias, a pessoa que bate o olho, ela já fala, caraca, tem esses sabores na foto. Amo cravo. Eu amo cravo. Tem na foto? Vou comprar. Então, você usa para fortalecer os sabores que tem naquele elemento que você está oferecendo para as pessoas. Principalmente para quem vende. Isso é uma estratégia muito legal, tá?